Você sabia que tem algo que está ceifando a nossa alegria? Eu tenho visto cada vez mais as pessoas caindo nessa armadilha que está ceifando, roubando a nossa alegria e trazendo angústia para o nosso coração. Sabe o que é? A comparação. Cuidado com a comparação. Nós somos treinados a nos comparar com as pessoas. O mundo nos treinou para isso. Situações nos treinaram para isso. E nós temos que tomar muito cuidado com a comparação porque ela pode nos destruir. Na verdade, ela já tem destruído muitas pessoas. Por quê? Quando eu me comparo ao outro, quando eu vejo um story, quando eu leio algo sobre alguém, quando eu olho para o meu vizinho como se ele fosse mais abençoado que eu, como se ele tivesse alcançado mais coisas que eu e pode até ser que ele tenha alcançado mais do que eu, mas quando eu me comparo a ele, eu perco a oportunidade de me alegrar com as minhas conquistas. Eu me torno alguém ingrato com as minhas vitórias. E quando eu sou ingrato, eu perco a alegria. Ao passo que a gratidão traz a alegria de volta para o meu coração. Cuidado com a comparação. A cada stories que você vê, a cada foto que você vê, você tem se comparado a essas pessoas? Pessoas que são diferentes de você. Você é diferente, você é único. Você é precioso, você é preciosa. Você tem os seus dons, você tem a sua forma de viver, você tem a sua forma de alcançar as coisas, você tem o seu tempo. Cada um tem um tempo diferente, cada um tem conquistas diferentes. Cuidado. A comparação pode ceifar a sua alegria e trazer angústia para o seu coração. Nesse tempo de quaresma, nesse tempo de recolhimento, de oração, renuncie. Renuncie à comparação. E todas as vezes que você cair nesta armadilha, abençoe a pessoa que você está se comparando. Abençoe a pessoa que você está se comparando. E corte. Corte a comparação pela raiz. Lá na raiz. Não permita que a sua alegria seja sem fada. Alegre-se com as suas vitórias, pois elas são suas. A dos outros não são suas, são dos outros. Alegre-se com a sua vitória, com a sua conquista. E as conquistas dos outros, abençoe elas. Abençoe eles. E assim você vai se ver livre, livre da comparação que está ceifando a sua alegria. Se esse vídeo abençoou você, inscreva-se no canal, deixe a sua curtida e compartilhe, para que mais pessoas sejam abençoadas e edificadas também. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Um beijo no seu coração. 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 Obrigado.